Vem, vem, querido de meu Pai, Tomar conta do reino que foi preparado para ti. Desde que o mundo foi criado. Eu tive fome, tu me deste de comer. Eu tive sede, tu me deste de beber. Quando foi, Senhor, que eu te socorri. Aquele irmão, alguém ajudaste. Era eu, era eu, era eu. Eu tive frio, tu me deste cobertor. Fui perseguido, tu me deste seu amor. Quando foi, Senhor, que eu te socorri. Quando foi, Senhor, que eu te socorri. Aquele irmão, alguém ajudaste. Era eu, era eu, era eu. Estava triste, tu me deste alegria. Encarcerado, me fizeste companhia. Quando foi, Senhor, que eu te socorri. Quando foi, Senhor, que eu te socorri. Aquele irmão, que eu te socorri. Aquele irmão, a quem ajudaste. Era eu, era eu, era eu, era eu. Era eu, era eu, era eu, era eu. Vem, vem. Querido de meu amor.